A gente está aqui hoje para abrir essa unboxing aqui, a gente vai ter um novo cenário para abrir essa unboxing, então se vocês gostarem do nosso cenário, deixem likes, comentem para o que a gente pode mudar, o que vocês acham que a gente poderia mudar, já se inscreve no canal se não for inscrito, e ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo, então bora te falar? Tirar aqui, plastiquinho, se estão gostando do novo cenário, vocês viram como é que está? Aqui o nosso plástico, vamos jogar no lixo, só vou abrir metade nesse vídeo galera, para dar atenção, agora eu vou deixar assim, eu acho que eu vou tirar todos os bostos já logo de uma vez, eu vou tirar desses aqui primeiro, o resto fica guardadinho, vou começar aqui pegando esse bostos, vou tentar abrir sem tesoura, um código, eu vou dar o primeiro código para vocês, tá bom né, vou passar a última para a primeira, ó, veio um abisol, um abisol aqui né, um abisol um pouco holográfico aqui, uma ivy, um dusko, um tímpole, um anorite, e um critetane, tá, nada de raro, ai eu demoro para abrir gente, ai foi, gente já tem uma galerinha rindo de mim ali, mais um código, acho que eu vou dar, vou dar para vocês, passar o último por a frente, um amuleto do desafio da ilha, Hevers Fog, aqui tem um Cosmog, um Pancha, um Sentiru, um Tungrow, e uma Pelop e um Bristain Man, aqui nada de raro de novo, esse bostos tá vindo muito bom não hein galera, se não vier nem uma GX já tá garantido no próximo vídeo, ok, tá, GX Puro, próximo vídeo, é, aqui ó, só gás e o código, não vou dar para vocês esse que eu quero usar, ela joga Pokémon 1, Lean In, uma G de fogo, na G eu vou deixar separado aqui no canto, vai calma aí, Poptoad, Slugma, Chinchou, Clay e, e vai ó, opa, botei o que foi no lugar errado, agora vamos para o próximo, opa, calma aí, passar aqui esse código aqui, passar a última como a primeira, que eu gosto de fazer isso, porque aí a rara, ó, passei errado galera, eu botei a rara como a primeira aqui, nossa primeira super rara aqui, vou deixar aqui, não, olha o schedule gente, olha isso gente, que é muito bom, é verdade, robot, booklet, é, tá óbvio, não vai vir raro, porque já veio, não, aqui não, me dá um snive, um shield, não tem não, não tem não, aperta por favor, não tem como você pegar não, então tá, eu vou deixar ali, depois eu boto no shield, oxê, então já veio aqui uma rara, rara boa, calma aí, vamos passar a última como a primeira, energia, fada né, é, Wyoming, Grimer, Ipon, Larvesta e em Boar, tá, em Boar é bom, é bom, mas eu gostei de ter tirado ele, energia elétrica, tá, Tepig, Togdemaro, Onyx, Mawaii e Trevenen, meu código, energia, o que tem esse bichinho aí, que ele tá balançando, ele tá feliz, ele se tirou um, deu pitor, ele é uptile, rock and run, força total da Lilia aí, simula GX, hein, bonitinho, 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 é, a piração do cara, a piração do cara eu nem vi, gente, e eu mais pouco, Anos pode fornecer o deck, é, aí eu vou ter três se balar GX no deck, não, né, mas ele é muito gentil, daqui a pouco vai rotacionar o do teraprismo, eu tiro do meu baralho, tá ok, veio já um GX, ah, acho que eu pensei muito, é, força total da Lilia aqui não, né, carvanha, pedi-ursa, volante, tró e detrita, rai-chu, né, vem o rai-chu, meu código, calma aí, galerias, lilipop, cofim, nozepas, ah, mas não, é um fofinho com Pikachu, gente, olha isso, cara, cross e syndicating olha isso, que fofura, tem um Pikachu de neve, Pikachu de neve, mas quem sei lá é muito ruim, dá licença, quem sei lá é muito ruim estufa, um codiguito, não vou dar pra vocês, porque eu jogo online, dei alguns só por satisfação litro, pegador de gigante, é bom, Weaving, a pior coisa que tem aqui, uma das piores cartas da coleção, é isso, muito ruim, ai caramba, vai fora, vou fora, eu tô feliz, agora dá pra saber, né, que mais ou menos não vai vir, gente, as pessoas ficam tirando as cartas da Prisma, e abri todas essas boxes, eu ainda não peguei nenhuma, todas essas, eu não peguei muita, muita carta também, né, olha o Scrabble, legal com pau, cachorro, rotom e wishwashi, que legal esse wishwashi, é aquele wishwashi, nossa, e ele é mó brilhantão, né, ele é um wishwashi tipo aquele da carta, mas ele é um wishwashi diferente, é igualzinho, tem a mesma habilidade de ataque, é, aqui, vamos pegar mais um, eita nóis, vamos ver a piração do bicho, já pirou com o Silvalay, por que que ele pirou com o Silvalay? Porque ele gosta do Silvalay, ele é mó dote, um codiguinho, passagem pra frente, opa, docephalum, eu passei o errado de novo, trapiche, roll it, para de pegar minhas cartas, weeh, oxi, fire inward, faroá e hackamon, deixa eu botar ele aqui, nem eu sei o que ele faz de novo, uma bomba, uma bomba pirotécnica, eu peguei ele no pré-release do Silvalay que teve, não foi muito bem não, mas ganhou uns bustizinhos lá, ganhou uns bustizinhos, é bom ir no pré-release, mais um codiguinho pra vocês, que eu quero dar pra vocês, se vocês estão conseguindo pegar, eu não tinha muito esse costume de fazer isso, eita, que que o bichinho, eu achei um cangás que ele, pá, o laberé, nizzle, nato, e aliados resticrom, mais um resticrom, meu, eles tem dois resticrom já, eles estão muito felizes, mais um resticrom, agora temos dois resticrom, eu dei código, três, amassando os códigos, pra não usar, não vai usar isso de vocês, né senhoras e senhores, né senhoras e senhores, por que ele tá falando assim, olha, o eclipse cósmico, mais um cartinha, não vou dar pra vocês esse, não quero que vocês peguem, Fada Energy, um Grimer de Alola, Magnemite, e vou puxar por baixo, Poke Boneco da Lilian, e que é um Pratili, ok, tá acabando, já veio três, então tá bem boa essa box, hein, então já deixe seu like, se inscreva no canal, se você tá gostando desse vídeo, e ativa o sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo novo, de vários tipos de vídeo, que a gente postar, então, vamos continuar aqui, Pantheon, Esfio, Cotan, eu quero um Prisma, Fantum, e Pangongro, e Rapidash, 100 raros nesse booster, pelo menos tem muitos pela frente ainda, tiro no espelho, esse Magnemite é muito ruim, achando que eu ia falar que ele era bom, né, passar essa carta aqui pra frente, ó, passei o Rish Wash, mais uma carta, caramba, ah, esse daqui eu posso mostrar normal, né, porque ele é normal, né, pra quê? Meu, quatro cartas ultra raras, que eu gostei mais do Silvallai, é, óbvio, o Silvallai é muito da hora, mais fofinho, com o Gladio lá, deitadinho, é, não lembra o nome daquele carinha feio, Ducat, Estufo, gente, só lembra que isso é só metade da box, Vulp, que vocês querem assistir o resto, vai lá, Misty Lorelei, caramba, dá pra ter três agora, e um Hakamu, último booster, vai dar sortinha pra gente, vai vir aqui um Trilhados, ou, é, aquele Trilhados legal lá, o Arceus Palki de Alga, eu quero, né, todo mundo quer aqui, né, Arceus Palki de Alga, todo mundo quer o ADP, ó, Zanguzi, é, ADP, eu quero o ADP, provavelmente, a preparação, é, foi isso, a primeira metade, veio muita carta boa, o que você tá fazendo, veio um Wish and Watch, já tinha, mas é muito bonita, e é muito boa, temos um X-Cadr, eu já tinha, mas também é muito boa, você não vai falar a mesma coisa das outras, Hachicron, já tinha, mas também é muito boa, e esse Silvallai eu não tinha, também é muito boa, é muito bonita essa carta, então, a gente vai abrir as próximas, tchau, tchau.